Oi 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 gente, tudo bem? Como hoje eu tô muito gripada, só vou gravar um vlog que pra me dar também, isso vai mudar de nome, agora vamos fazer mais vlog da série, fazer vlogs, olha agora sumiu a minha cabeça, oi 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 não se Deus posso fazer ou não, você pode ficar mais um óleo, agora eu vou gravar um pouco disso uma hora, não, eu vou gravar um pouco eu vou gravar, um pouco sua fatória ou você conhece, seja, abroad, você tem um bilhão Que amor Mas perfeito Muita Muita perfeito E não precisa Perfeito Gente, minha casa Tá um bagulho Gente, olha que eu já fiz aqui mesmo Um beijinho É que eu sou sensatinho Vou dar uma boa Olha, olha que eu Caiu Caiu Caiu, caiu Caiu, caiu 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 Oi, meu nome é Luan, como você está? E eu era? Haha, não está alugente! Vamos ver uma peça de teatro com a mesma primeira. Ah! É só daqui. Gente, olha o meu sorraço. Esse aqui é um HTC. Ele é com uma caneta, que eu vou te... E é um ventil no chão de raiva, que ele... Eu estava querendo chegar em One Direction. Vai ter um pratico de 3 somares. Aqui que desfiei ele. Aí, esse eu carregar no One Direction. Aí eu passei para esse. O abril e ele, foi muito fácil. É assim. Vem aqui para baixo, vem lá para baixo. Até o segundo lugar, deixando o abril. Aí eu passei para esse. Beleza. Também eu passei na pergunta. Eu passei na dica. Aí nem fica... É que eu estou usando o negócio. Porque agora eu estou falando de função de ligar, né, gente? Eu ia fazer uma vestura. Que foda! Não é a primeira vestura. Tipo, quem já viu... O vídeo do Lady Gang, que é o... Mary in the Night, que acabou com a noite. E vai saber que ela faz tipo uma vestura com a Cláudia. Eu fico isso. Gente, olha aqui que melhor eu vou colar. E aí, gente... Talvez... Como eu vou bater... Show da One Direction. Se para vocês tiverem. Eu vou dar um action de um Brasil. Em 2013. Talvez eu vou dar um Rock Engine. I like a Cláudia. E eu vou fazer a bestura. Onde eu fiz as lãs. E eu sou de 6 e 26 e 27. Não sei se vai dar pra ver. Mas eu sou dessa hora. E daqui a pouco... Eu vou fazer o meu pitch cam Gente, olha o que eu beijando vai falar Hackei Wi-Fi pitch cam Aqui gente A diva Miley Cyrus Essa também é uma smile Tchau Adoro a sua roupa dela Entendem que aplicativo eu sou lá Tchau 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 Vou guardar aqui para vocês verem. Vou guardar aqui, dentro do próprio corpo da minha cabela. Só somente o pessoal. Aí, ela tem... Essa parte da frente, inteira. E essa parte que está aí. E assim vai demorar. Bora! Vamos começar a jogar direto da cana. Oi, meu irmão Drex. Eu sou o meu fã, Drexler. E sou do pela banda. Eu sou o Josh. Meu sexto marido. Isso aí tudo são vocês. Eu realmente adoro gatos. E tenho uma mania de natal. E gosto de gente mais velha. Tipo... Caralho. Alguma coisa estranha. E ele pegava ela. Continuando. Lindo a sua história. Ele tem um bando lá em dia. Não deixa ninguém mais usar a letra. Ao engolir. E tem... Empresa. Tinha... Um povo chamado Kevin. Me amo. Amo o dono. Amo o seu cão. E amo o mundo. Que é uma rede de um restaurante que amo. E não pode mandar comida. Não pode mandar comida. Quero muito que você realiza assim. Eu sou. Quero muito que eu realiza. Eu sou. E conheci a vocês. Posso. Faço de tudo. Veio meus fotos. E vídeos de vocês. Quando eu vi no twitter que eu liam. Me seguiu. Me seguiu. Eu chorei muito. E conheci. Quando. Olha a mão. E o Harry. Me disse. Marro. Eu fiz muito. Eu chorei muito mais. Quando conheci. Vocês. No tech sector. Em 2010. Me apaixonei. Por cada um. Por cada um. Doce. Delicado. Se não. Gostei. De ouvir. Que o Harry. Chore. Chama de Harry. É. Harry. Merda. Agora vou ter falado. Para ficar. Falando. O que foi. Chore. Merda. Eu chorei. Vendo. 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 Vendo o vídeo. E me fiquei triste. Eu disse. Eu. Vi. A prestação. Dele. Que ele disse. Que foi ruim. Mas. Ele não. Foi ruim. Ele foi ótimo. Assim que eu vi a prestação. Eu comentei escrito no meu twitter. Meu Deus. Nossa. Que a prestação ótima da One Direction. Meu. Aí. Hashtag. 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 Meu Deus. Amei. Meu Deus. Amei. Só depois. Que eu vi. Que eu vi. O tweet. Falando mal. Do Harry. Eu fechei o tweet. Eu chorei mais. Chorei mais. Achei isso. Muito cruel. Mudando de assunto. Do tweet. Do tweet. Do tweet. Do tweet. Do tweet. E o meu vídeo. Ispain the Harry. Episódios. Oideles. E o Megamind. Também. Muito legal. Rit demais. E alto. E outro vídeo que você. E outro vídeo. Que. De vocês. Que eu vi. De secreto. Que o Harry. Sobre. Quero criticar. Amei. Rit demais. Todos os vídeos que vocês fazem. É legal. E românticos. E louis. Hoje eu vi o Kevin. Aqui no meu colégio. Deixa eu explicar. Quase quando eu escrevi. Eu já escrevi. Uma estreita pela mesma. Fazendo sua rastrura. Essa é oficial. Falta só. Eu. Produzi. E. Peguei meu colégio. Em inglês. Traduzi. Para mim. Que é o meu. Produtor. No final entra. E isso. É muito bom. E o Bing. Também. Mas nem sei. Se existe Bing. Tradutor. Nem sei. Aí. Na época. Eu estava viajando. Eu já fiz. Três cartas. Na mesma. Quando eu escrevi. Tem uma parte. Aqui. Aqui embaixo. Que eu escrevi. Tudo na escola. Aí. Filme. Aí. Plantou. As explicações. Que eu dei aqui. Que eu dei aqui. Carta. Inglês. Hoje eu vi o Kevin. No meu colégio. E pedi para ele voltar. Para vocês. Aí que eu fiquei. Encadada do Kevin. E ele disse. Que. Que voltaria já. Beijão para vocês. Isso não é que. Beijão. I love you. Amo vocês. E daqui. A carta. Essa carta. Eu fiz. No momento que eu vi. Aquele. Vídeo. Daquele. Isso. Que eu falei. Chamou de. Hair method. Hoje é isso. E tira. A carta. Que eu. E para os que vão. Mãe. Bota. Cheio de figurinha. De gatinho. Ele é. O verdadeiro gatinho. Eu. 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 Achei. A gente. É. Eu. Um, desculpe. Um. 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 Eu. Um. 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 E aí... Eu... Belinda. Olha, agora ele tá no pet shop. Porque... Toda quinta é de Belinda no pet shop. Então, já que você gosta de... Gato. Você pode ver o seu recado. Dá pra te encorajar um. Chau, nossa. Que eu já tenho, né? E não. Nem ver se eu tô achando aquela minha vó, tá? Se eu... Tenho a dor de voar. Não, eu tô ficando horrível, mas... Pronto. Pronto. Deixa eu ver se eu mais a minha vó. Deixa eu tirar de cheia. E não, porque eu cortei a minha vó. Aqui, gente. Pronto. Gente, olha aqui. Aqui. Ok, também enrolei. Eu rolei tudo pra vitor. Veja aqui. Enrolei, né? Esse é o vlog da One Direction. Então, bora lá. Primeiro, eu posto aqui o notebook pra sair a ideia. Porque, se não... Depois, eu fico assim... Conectado. Ó, o bão. Eu odeio que eu peguei. Eu peguei muito. Lá. Tchau, tchau, tchau. Pronto. Agora eu já faço o fó. Olha aqui. Aqui é... Aqui é... Good morning. Now, look at you. Samara. Jun. Jun. E... In English. Ombro. Exercise. Deixa eu ver no... Em inglês do abenço. Não. Não. Eu falo. Exercise. Ombro, 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 ombro. É por exemplo. Não. 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 Boa lei. Isso é legal. E do sete. Em inglês. One direction. One direction. One direction. One... One day. One D. One direction. My love. Today. Today. After week. Calendar. July. Até o calendário de julho. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Monday. Se eu pronunciar errado, não me culpe. Today is Monday. M de Monday. É a capital letter. Today is after Monday. January. February. January. February. March. April. May. June. July. No. January. Feb. October. February. March. April. May. June. July. August. September. October. For the yay Hoje. 50 50 2 2012 gente olha aqui olha aqui que bagulho que bagulho a minha história de matemática essa página aqui gente quer estudar gente nunca me faço tem uma história de matemática porque eu tenho nada de matemática é a foto escrita não é de matemática e olha o meu ex-conestório de matemática essa é uma história Cláudio leio na festa posso ter que dizer ela mente olha que linda essa tirinha de português que eu fiz é uma história de quadrinhos que eu tive que fazer já tem certeza o mais que tem em inglês que tinha em português mesmo é a aula de leite que aqui ó é uma tirinha que tem aqui eu conto na história e atrás eu conto na história porque a história é notícia e um pouco com o action ai eu falo eu não sei eu não sei meu Deus o raro falou com o vídeo ah uhul ela tava no chão é um minuto é um minuto aqui aqui Harry ah não sei Harry o que você faz Harry eu amo Harry eu amo Harry eu amo eu amo Harry que lindo E aqui acaba a história da Moon, entre o Tino e o Tino e o Harry e o Don e o Pyro. Ah, que lindo! A história da Pyro fala sobre o nome de o Harry e o Don e o Tino. Então eles que apresentam a história. Beleza, Pyro e o Tino. Para odiar tudo isso aqui. Beleza, a história em quadrinhos. A história em quadrinhos. Hoje à noite, eu vou ter que ir no stop e aí eu comecei a ver. Por quê? Eu não sou? Desaturada? Lerga? Não. Mas é porque ela gostou de me avisar. Gente, mas uma folha. Ou no caderno, ou uma folha 3 a 4. Não, uma folha 3 eu vou na 4. Vou te montar quadrinhos em quadrinhos. Beleza, professora. Então... Tinha que ser com o Gibi Velho, Revista e Jornal. Eu não me recordava o Gibi, nem a Pau, nem o Gibi Martin e... Tipo como professora. What? Também é o Gibi Velho, então... É o Recall. Beleza, gente. Eu tô passando os vídeos de vídeo. E beijo, gente. Até o próximo vlog. Tchau, gente. Obrigado.